Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro e está começando agora mais uma edição do programa Conecta, ao vivo aqui direto da Assembleia Legislativa. Eu sou Deluana Busa, aqui comigo está a minha colega também, jornalista de Cielo e Dalpias. Boa tarde, Cielo. Oi, Delu, boa tarde a você e a todos que nos acompanham nesta tarde de segunda-feira aqui no programa Conecta. E a gente começa a edição de hoje já falando de uma boa novidade aqui para o Parlamento catarinense. Foi oficializada na semana passada uma ampliação da parceria entre a Assembleia Legislativa e a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, para a divulgação das atividades realizadas pelo Parlamento. Uma boa novidade, né, Gisele? É isso mesmo, é mais informações e mais transparência nos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, com a divulgação de informações agora do programa Conecta também nas rádios da UDESC. Esse acordo de cooperação foi assinado entre a Universidade e a Presidência da Assembleia Legislativa na semana passada. E isso vai permitir, Delu, assim como já acontece no podcast da Rádio Aélio, redação final, que é veiculado semanalmente, agora também as edições do programa Conecta vão ser veiculadas na programação da Rádio UDESC, com o horário ainda ser definido e, lógico, a gente vai trazer as novidades, as informações atualizadas no decorrer aí dos próximos dias, né, assim quando for definida a grade de programação. Mas é mais transparência, mais informações do Poder Legislativo à disposição aí dos cidadãos. Lembrando que, além do programa Conecta, a Rádio UDESC eventualmente vai veicular outros conteúdos jornalísticos produzidos aqui pela nossa diretoria de comunicação. Nós pegamos uma palavrinha do reitor da UDESC, o Dilmar Barreta, e do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, que reforçaram a importância dessa parceria para a transparência das ações no Parlamento catarinense. Vamos conferir. Tudo aquilo que interessa, né, a sociedade catarinense, do Parlamento, a universidade, então, está junto para divulgar a informação. Isso vai ao encontro de um trabalho que a gente tem firmado desde o início da nossa gestão como presidente, que é humanizar as ações da casa, mas, acima de tudo, tornar os nossos atos cada vez mais transparentes e levar ao conhecimento do cidadão que está mais distante aqui da capital. Então, nós escutamos aí, então, o reitor da UDESC e o presidente da Assembleia Legislativa falando sobre essa parceria firmada entre as duas instituições para ajudar na divulgação das atividades aqui da Assembleia Legislativa. E uma outra novidade que a gente também vai ter assinatura nessa semana é uma parceria da Assembleia Legislativa com o Instituto Federal de Santa Catarina e referente a carros elétricos, né, Gisele? Isso mesmo, preocupação com a preservação do meio ambiente, então, o Instituto Federal de Santa Catarina desenvolveu um protótipo, né, um modelo de um carro elétrico, inclusive, esse carro já foi apresentado em outro momento aqui no Parlamento catarinense durante a reunião da Comissão de Turismo. A gente tem imagens, inclusive, de quando foi feita a apresentação desse veículo, porque a intenção da Assembleia Legislativa é adotar o uso do veículo elétrico na sua frota, né, lembrando que sempre com esse foco de economia e de preservação do meio ambiente. Então, para esta terça-feira, às 10h30 da manhã, está programada a assinatura do acordo de parceria entre a Assembleia Legislativa e o IFSC para a inauguração de um eletroposto e para a entrega desse veículo para que os deputados possam fazer uma espécie de experiência, né, para que eles conheçam esse protótipo, utilizem para verificar da possibilidade, então, de adotar o veículo elétrico posteriormente na frota da Assembleia Legislativa. Lembrando que é essa a intenção, né, quando o Instituto Federal veio apresentar o veículo aqui na Assembleia Legislativa, eles destacaram que a intenção é que os órgãos públicos, que os poderes, os diferentes poderes, adotem o carro elétrico, uma tendência que já vem acontecendo em vários países do mundo. E, então, a Assembleia Legislativa está acompanhando essas novidades e será feita, então, essa assinatura amanhã no gabinete da presidência, às 10h30 da manhã, para a instalação desse eletroposto e para a entrega, então, desse carro para que os deputados possam conhecer, né, ver como é que vai ser essa experiência. Lembrando que o IFSC já vem trabalhando nisso há algum tempo, tem uma equipe de 15 estudantes, professores trabalhando no desenvolvimento desse produto. Lá no Instituto já tem dois eletropostos, né, GCL? Exatamente. Um terceiro eletroposto vai ser instalado aqui na Assembleia Legislativa e, como você falou, todas as informações do uso desse carro no dia a dia vão servir até para fazer melhorias nesse veículo e depois estender todos os carros elétricos para a frota pública do Estado. Essa é a intenção, Delu, exatamente. GCL, agora vamos falar um pouco sobre as nossas redes sociais, né, o nosso colega... Sempre movimentados. Exato, o nosso colega Tiago Dalu já está aqui. Tiago, eu queria que você falasse um pouco, então, sobre quais são os destaques das redes aí nessa semana. Certo. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Gi. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Marcos Vieira. O deputado Marcos Vieira é um deputado experiente aqui da casa. Ele é do PSDB. Ele celebra a assinatura de um convênio com os municípios de Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio e São Pedro da Alcântara. Juntamente com a Santur e o SEBRAE, um estudo foi realizado para a elaboração de um plano de turismo que vai ajudar a trazer investimento ali para a região. A intenção é replicar esse modelo em outras regiões. E se você quiser saber mais sobre essa pauta, está lá no Instagram do deputado, que é o arroba deputado Marcos Vieira. E eu tenho um destaque agora da nossa rede, arroba Assembleia SC, que é uma palestra do presidente Mauro de Nadal, presidente que é do MDB. Ele abriu a edição de 2021 do Congresso Estadual da União de Vereadores, da Uvesc. Esse Congresso reuniu vereadores de toda Santa Catarina e o deputado Mauro de Nadal, ele lembrou do início da sua trajetória e falou da importância do legislativo para a democracia. A interação dos legisladores públicos, ele ressaltou que é importante, o pessoal que hoje, então, é vereador, um dia pode estar aqui sendo um deputado. E essa interação ele destacou também o contato direto com o povo, a importância do contato direto com o povo. Então, você pode chegar lá no nosso Instagram, arroba Assembleia SC, e assistir esse Reels que nós preparamos lá para você. Beleza? Volto com vocês, meninas. Tá bom, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. Nós conversamos, então, com o Tiago Daluz, representando aqui as redes sociais do Parlamento. E agora a gente fala um pouco mais sobre a agenda da Assembleia Legislativa para essa semana. E já na noite de hoje, a gente tem uma sessão especial para comemorar os 60 anos das cidades de Pinhalzinho, Saudades e Modelo, né, Gisele? Exatamente. Uma proposição do deputado Marcos Vieira. Então, a Assembleia Legislativa promove essa sessão solene, que será realizada hoje, a partir das 7 horas da noite, lá no município de Pinhalzinho, em homenagem, então, ao aniversário dessas três cidades, Pinhalzinho, Saudades e Modelo. Lembrando que essa cerimônia tem transmissão ao vivo pela TV, na nossa programação, e também pelo nosso canal do YouTube. Essa é uma das atividades que vão movimentar a semana aqui no Parlamento catarinense. Gisele, e amanhã, no período da manhã, a gente vai ter uma audiência pública sobre casos de dengue aqui em Santa Catarina. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde, estão sendo registrados uma média de 60 casos diários só nesse ano de 2021, e a audiência pública vai tratar disso. Exatamente, né, Delu? A gente não pode se descuidar, né? A gente está com muito foco na pandemia, na prevenção do novo coronavírus, mas existem outras doenças por aí, e houve, então, esse aumento significativo, no número de casos de dengue. Então, fica aí o alerta, e esse debate que está sendo proposto pela Federação Catarinense dos Municípios, em parceria com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Então, amanhã, terça-feira, a partir das oito e meia da manhã, será realizada, então, essa audiência pública para debater sobre o aumento e sobre as ações, né, para controlar a disseminação aí da dengue em Santa Catarina. A gente pegou uma palavrinha da Cici Blind, que ela é diretora executiva da FECAM. Vamos conferir o que ela disse. Agora que a incidência aumenta, o risco de contaminação de outras regiões é iminente, em função de que o fluxo de turistas, o fluxo de pessoas aumenta também, e é tempo propício. Nós acompanhamos aí, então, as palavras da representante da FECAM, a Federação dos Municípios aqui de Santa Catarina, reforçando, então, a importância dessa audiência pública que vai ser realizada na manhã de terça-feira, ou seja, a partir de amanhã, às oito e meia da manhã, para discutir a situação da dengue aqui em Santa Catarina. E agora a gente fala mais um pouquinho sobre a agenda aqui do Parlamento Catarinense para essa semana, Gisele. Exatamente. A gente começa, então, por terça-feira, pela manhã, né, a gente já tem uma arte preparada para vocês acompanharem aí os horários das atividades desta terça-feira. Às oito e meia, então, essa audiência pública que a gente acabou de falar, né, sobre a dengue. Às nove horas, reunião da Comissão de Educação. Às dez horas, Comissão de Constituição e Justiça. Às dez e meia, reunião extraordinária da Comissão de Finanças. Às onze e meia, reunião da Comissão de Turismo. Às duas horas, a sessão ordinária. E às cinco da tarde, reunião da Comissão Mixta, que analisa o plano de cargos e salários dos policiais militares e dos bombeiros militares de Santa Catarina. Para a quarta-feira, dia 15, as atividades na Assembleia iniciam às nove horas da manhã, com reunião da Comissão de Trabalho. Também às nove horas, tem reunião da Comissão de Saúde. Às dez e meia, Comissão de Finanças. Às onze e meia, reunião da Comissão de Agricultura. Às uma da tarde, Comissão de Economia. Às uma e meia, Comissão de Segurança Pública. Às quinze para as duas, Comissão de Direitos Humanos. Às duas horas, sessão ordinária. Às quatro e meia da tarde, reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho. E às sete horas da noite, lançamento literário sobre a CPI dos Respiradores. Livro esse de autoria do deputado estadual Ivan Nates. Para a quinta-feira, dia 16, a gente tem a sessão ordinária, a partir das nove horas da manhã. Às duas da tarde, reunião do Grupo de Trabalho sobre Segurança Pública nos bairros de Campinas e Cobrasol, em São José, aqui na Grande Florianópolis. E às duas horas, reunião ampliada do Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Semana bastante movimentada, muitas atividades, lembrando que a gente está nessa reta final dos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa, né, Delu? Então, os deputados estão com uma pauta extensa de projetos e estão realizando diversas reuniões simultâneas, reuniões conjuntas, com o objetivo de garantir celeridade aí na análise dessas propostas e também que esse debate seja feito com muito critério, com muita cautela, né, antes da deliberação e aprovação desses projetos. Só mais uma informação, que em virtude dessa alta demanda, a ordem do dia, que é o momento quando são feitas as votações dos projetos, foi antecipada também em uma hora, né? A partir dessa semana, inicia às 15 horas, 3 horas da tarde, a votação dos projetos, então, pelos deputados estaduais. E tudo pode ser acompanhado ao vivo pela transmissão aqui da TV da Assembleia Legislativa, também nos nossos canais, nas redes sociais e reforçando sempre que todos os eventos realizados aqui pela Assembleia Legislativa têm cobertura da nossa equipe de comunicação. O programa Conecto está chegando por aqui. Uma boa tarde para vocês. E aí E aí E aí Tchau, tchau.